Continuar então esta conversa, eu sei que vocês gostaram de ver a tua atuação, porque eu adoro-te ver em palco. Como é que tu chamas o teu estilo de fado? Porque tu és um fado diferente. Talvez é isso, um fado diferente. Um fado diferente. Vamos criar um novo tipo de fado? Sim. Não sei, é só, eu não gosto de todas as regras, eu entendo que há algumas regras que são, they make sense, e eu sei que alguns fados não posso dançar, e às vezes dançar é demais, agora eu sei, cantar os anos que eu já tenho, eu já aprendi tanto, e eu sei agora o que é apropriado para alguns fados, e talvez não é apropriado para os outros fados. E como é que aprendeste isso? Tiveste um professor ou uma professora que disse esse tipo de coisa, ou foi tudo por ti própria? Era eu, e fazer erros, e depois ver os vídeos, e pensar, epá, não. Why did you do that? Então, talvez era embarrassment da minha professora. Não, e como é que tu conheceste o Hernani Raposo? Through Senhora Maru, skipping forward a little bit, então eu encontrei com os Martinhos, Maria José Martinhos, José Helio Martinhos, e eles conectaram-me, connected-me, com o Senhora Maru. Senhora Maru. E depois, eu vi, eu vi, I found myself, todas as sexta-feiras, à noite, depois do trabalho, eu fui viajar para o Yorkdale, o meu pai foi para o Yorkdale, pegou-me lá, and then we would go to Brampton, para o condo dele, para fazer ensaio. Não há razão, é só para fazer ensaio, porque ele gostava de tocar. Sim, sim. E era eu, o Senhora Maru, e o Tony Melo, na viola, e eu, a voz, e todas as sexta-feiras até ele não podia tocar mais. Pois, que estava já cego também. Sim, estava a ficar pior das últimas vezes que eu fui ensaiar. Às vezes era só eu e o meu pai. E tu estavas a ensaiar para quê? Para aprender. Para aprender, então, era um tipo de escola de ti própria. Era isso mesmo. Aprenderes diferentes fados, diferentes tons e as técnicas. Como é que tu ficaste a conhecer, então, o nosso, you know, produtor histórico, Hernani Raposo, guitarrista, vitola portuguesa, tudo e mais alguma coisa? So, Christmas Party. Era uma Christmas Party, eu não lembro se era um Christmas Party dos Martins ou era do Senhor Maru, mas era lá em cima na Casa do Alentejo e o Senhor Maru convidou o Hernani. Porque o Hernani e o Senhor Maru trabalharam muito. Muito, muito. Sim. Então, depois de ir lá cantar neste little Christmas Party, numa festazinha, o Hernani disse, hum, cantas bem. Talvez mande-me uma chamada e podemos trabalhar mais, juntos. E eu disse, ok. This is exciting. Ótimo. Ótimo. E que tipo de trabalho é que tens feito com o Hernani? Estamos a gravar o meu primeiro projeto. Eu vou trabalhar muito neste projeto porque eu quero ser um projeto que eu tenho orgulho. Pois. E que é bom e não é despachada. Rushed. Rushed, sim, apressado. Apressado, sim. Não é necessário isso acontecer. Sim. Qual é o teu objetivo? Quais são os golos? Talvez um dia fazer um tour. Mas eu gostaria de cantar em Portugal. Talvez em Lisboa, num palco um pouco grande. Ainda não experimentaste aí cantar ao bairro alto? Sim, sim. Eu fui para o Elnato. Não era em bairro alto, era em Alfama. Era na Tásca do Chico. Oh, Tásca do Chico, muito conhecida. Tenho uma amiga que vive lá, nome dela Carlota, e quando eu estava lá em 2016, eu fui com ela e ela foi falar. Eu sempre uma outra pessoa a fazer o trabalho. Ela foi falar, porque eu tive medo, a dizer que eu estou aqui do Canadá, mas eu gosto de cantar fado, então ele disse, ok, vai ser a minha primeira fadista que eu vou apresentar de Canadá. Oh, muito bem. E como é que foi, como é que as pessoas se reagiram? Eles gostaram. Gostaram. Yeah. E muitas pessoas, os portugueses, eles ficaram surpreendidos porque eles não esperavam que eu entrar. Nasci no Canadá. Yeah, e também eu entrei a falar inglês. Right, right. E depois, não era só a minha voz, mas era o paixão. Pois. Porque eles podiam ver e ouvir que eu estava a gostar muito. Yeah, onde é que tu vais buscar essa paixão? Porque é muito, fisicamente, quando estás a cantar, tu estás a descrever a tua paixão pelo fado, muito expressiva. Como é que, onde é que vais buscar essa técnica? I wish I could tell you. Eu não sei. É só eu começo a cantar e depois uma coisa dentro de mim começa a ficar mais rápido. Não é só o meu coração. Tal, o meu coração, o meu sangue fica mais quente. E, eu não sei, eu penso que é só uma coisa dentro de mim. Tem que cortar-me, é para ver. Tem que tirar coisas fora. É difícil de explicar porque tu és muito diferente de outras fadistas que eu tenho visto ultimamente. Oh, obrigada. E é uma maneira bonita de ver, porque não é só ouvir o fado. E, quando é que se espera de ver esse trabalho discográfico? I don't want to make promises I can't keep. 20, 24? Não. 20, 23? Este ano. Oh, well. A gente, antes do ano acabar, obviamente que vamos ouvir muito mais de Jennifer Bittencourt. Não temos mais tempo hoje no programa, mas eu quero-te agradecer imenso e talvez disto também vai estar no nosso canal do YouTube. E vamos procurar também mais imagens tuas no YouTube. Oh, no! I was blogging one. Oh, really? Então, vou ter que procurar. Não sei se há algo que tu gostarias de dizer diretamente aos nossos amigos telespectadores aqui no programa de Genta Nossa. Sim. O quê? Eu quero dizer muito obrigada. Thank you so much. Everyone has been so kind and so warm and so welcoming. I'm sorry for the switch to English, but I feel like I am a five-year-old speaking Portuguese. Mas eu só queria dizer muito obrigada. Queria agradecer todo o amor. Eu posso sentir. E it's really, really helping pushing me forward. And this year feels different. I don't know. Só há duas semanas, mas está a sentir diferente. Este vai ser o ano da Jennifer Bettencourt. Sim. E queria dizer mais uma coisa. Os meus pais, I love you so much. E o meu avô, I love you so much. So much. So much. Está dito. Está feito. Agradeço-te imenso de teres vindo até o nosso estúdio para a gente fazer esta conversa. E vamos fazer outras. Ok. Vamos acompanhar o processo da tua carreira e também promover o lançamento do teu trabalho discográfico. That would be wonderful. Com muito prazer. Oh, era um grande prazer. Não, é um prazer a todo o nosso. Thank you for having me. Thank you so much. It's a pleasure. It's a pleasure. Vamos então continuar com o nosso programa de hoje. O nosso programa de hoje é um programa de hoje. O nosso programa de hoje é um programa de hoje. O nosso programa de hoje é um programa de hoje. O nosso programa de hoje é um programa de hoje. O nosso programa de hoje é um programa de hoje. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais ervas, chás e vitaminas No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional No Novo Horizonte curte-se de dentro para fora Seja verdadeiramente saudável Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West Chegamos ao fim do programa Bom Dia diante a nossa deste sábado dia 28 Espero que gostaram de conhecer a Jennifer Bittencourt Peço muita atenção porque ela vai ser realmente uma grande, grande Fadista da nossa comunidade, não só nas comunidades Mas tenho a certeza que um dia destes ela vai se encontrar num palco em Portugal A representar a língua portuguesa e também a nossa canção Que é do Património Mundial da Unesco Vamos agora terminar Obrigada a todos pela sua companhia Um grande alô às pessoas que vão para Punta Cana já na segunda-feira Vão ficar à sua espera já no outro lado Para vos receber para o nosso Festival de Inverno Para a semana temos mais programa diante da nossa Com mais conversas e bonitas imagens para todos Obrigada pela sua companhia Um beijinho Bye bye Até para a semana Até para a semana Chin Radio and TV International